Meu Deus do Céu, parece um pachorro orelhudo, já está começando a complicar. Olha isso cara, que máfia, olha a música, agora a nostalgia ficou completa. Olha isso cara, olha a música, olha a música. Olha a música, olha a música. 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 Olha não deu mole não. gooseb habitats. Olha a música. Eu vamos ver. Esse é o nosso Audi R8 Ajuda Passou bem Passou bem Isso Faz só o que sabe A gasolina Pegou Por aqui tem umas moedinhas Sai 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 Bom, deu algum recado ali que eu não consegui Eu não consegui ler Se alguém conseguiu aí me fala o que ele disse ali É do gelo Não, 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 de novo não Não, de novo não Não, não, de novo não Uh Saudações novatos Tchau